O vereador Miltinho Sardim pede intervenção da Secretaria Municipal de Obras para a adoção de algumas melhorias em um dos acessos do Bauru 16. Ele explica o que vem acontecendo no local. É uma ponte, na verdade, pelo que me informaram agora, já está sendo basicamente resolvido, creio que até o final de semana já se resolva. Semana passada nós fomos lá no Bauru 16 e eu constatei pessoalmente, está muito precário. O acesso acabou, é uma valeta só, muito perigoso por sinal, porque não está sinalizado. E toda parte dessa rua que eu comentei lá, Sebastião Camargo, da quadra 1 à quadra 5, ela está totalmente suja. Então, é inseto, é gato, é rato, é escorpião, é tudo. Tive a informação do secretário, o novo secretário Sidney Rodrigues, que fará a limpeza, possivelmente agora até quarta-feira, e através de uma solicitação nossa também. E o vereador Segala também comentou que foi uma época atrás lá, o secretário de obras já está atento e, se eu não me engano, já está trabalhando para a conclusão dessa passagem de um lado para o outro. Porque lá é o seguinte, lá é um bairro, chama Bauru 16. Tem uma passagem que ligava ao Bauru 16, mas é um pequeno espaço, se eu não me engano, são cinco ruas, que eles chamam lá de ilha. E o acesso da ilha ao Bauru 16, pela ponte, que hoje não tem mais, é coisa rápida, é tranquilo, é fácil. O acesso sem a ponte são cinco, seis quadras para dar uma volta. Você imagina mãe com criança no colo, mãe com criança e chovendo, as pessoas idosas, enfim. Então, já foi pedido, solicitado, e eu tenho certeza que agora já está sendo solucionado.